Música Machadinho Termas Resort Spa, num dia muito especial hoje O nosso sexto festival gastronômico da Ovelha, que acontece todos os anos aqui em Machadinho No mês de setembro, em comemoração à Semana Farroupilha E ao setembro o Galdério, que é um mês especial, todo temático da cultura gaúcha Então hoje é um almoço especial, com mais de 13 pratos à base de ovelha Que é uma sensação em toda a região, então é um pacote que acaba vendendo muito cedo no ano Porque o pessoal adora vir nesse dia Então convido a todos a prestigiarem o próximo festival gastronômico da Ovelha em 2023 Faça logo a sua reserva e venha aqui conhecer a cultura gaúcha no Machadinho Termas Resort Spa Música 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 Você já parou por um segundo e se perguntou o que é felicidade? Felicidade é estar de bem com a vida É curtir os melhores lugares com as melhores companhias É uma comida boa Um mergulho Uma massagem relaxante Um sorriso sincero Felicidade é estar aonde você quiser É sentir Amar Viver Machadinho Termas Resort Spa A felicidade está aqui